A equipe de reportagem está aqui na Avenida Ulisses Pompel de Campos, aqui próximo à Curva da Morte, acompanhando o atendimento de socorro de uma vítima de um acidente de trânsito. Dois motociclistas aí bateram aqui na rotatória e acabou caindo aqui esta vítima mais grave aqui no canteiro. A outra vítima deste acidente não se machucou, mas este, ele está aí realmente aí em estado de choque, está recebendo atendimento médico, sendo mobilizado pela equipe de socorro para ser encaminhado ao pronto-socorro municipal de Várzea Grande. Ele está com ferimento ali na cabeça e também um ferimento ali na perna. Nós chegamos bem na hora deste acidente, populares aqui ajudaram a este homem, chamando aí a equipe de socorro, ele está bastante ali nervoso, ele está em estado de choque e vai ser aí mobilizado para ser encaminhado ao pronto-atendimento do pronto-socorro municipal. Estava na rotatória, ele furou ali, o que restou foi ele no meio. Você estava na perfeição? Estava na preferencial, como ele desceu correndo, só sobrou ele para mim, não pude fazer nada. Uma das vítimas deste acidente é o condutor desta motocicleta, ele teve apenas escoriações, mas uma viatura do SAMU está aqui no local para prestar aí o socorro a essa vítima deste acidente. Ele é entregador por aplicativo. O outro jovem que está bastante aí machucado, ele bateu a cabeça ali. A vítima foi mobilizado, colocado aí dentro da ambulância do SAMU, vai ser encaminhado para o pronto-socorro municipal de Varzagrande. O outro, a outra vítima também deste acidente, estava queixando de dores nas costas também. Ele também foi colocado dentro da ambulância do SAMU e os dois estão sendo encaminhados neste momento para o pronto-socorro municipal de Varzagrande, onde vão receber aí atendimento médico. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Serginho Lapada, para o SBT Comunidade.